Aba já Emeu 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 Toque da boneca Emeu 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 Fui eu que gravei Fui eu que gravei Fui eu que gravei Fui eu que gravei A ideia é minha A ideia é minha Instrumental é meu Instrumental é meu A dança do chão Instrumental é meu Instrumental é meu Interessada Na discoteca Coquei Manuela Isso é novidade A ideia é minha Xuxa Ainda não tá batendo Tem ninguém Música 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 Nós queremos ver o DJ Nóvia A dar burrada Desses macacos Mais velho é mais velho Nós queremos ver o DJ Nóvia A dar burrada Desses macacos Nós queremos ver o DJ Nóvia A dar burrada Desses macacos Música 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 Para, para, eu mostro, epa, eu vou mal.